E se nesse exato momento alguém lhe pedisse para definir o que é felicidade para você, qual seria a sua resposta? Nós do espetáculo Curva Tunturi fazemos parte da causa Vida Mais Feliz e acreditamos que fazer o bem é sinônimo de felicidade. A causa Vida Mais Feliz é formada por um grupo de pessoas e empresas dispostas a compartilhar alegria e estendê-la aos quatro cantos do Brasil. Somos movidos pelo sorriso sincero e pelo brilho no olhar de cada pessoa que impactamos. Nossa maior recompensa é saber que de alguma forma, ainda que singela, transformamos realidades e fazemos a diferença na vida de alguém. Encontramos a nossa satisfação ao ver as pessoas sendo contagiadas pela felicidade em ajudar e em ser ajudado. A nossa missão é plantar a semente do bem nos corações dispostos a cultivá-la na intenção de deixar para as nossas crianças um mundo com mais esperança e amor. Cada simples gesto faz a diferença. Junte-se a nós! 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 Junte-se a nós!